Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer a limpeza do sistema usando cilindro aplicador e o substituto do 141B Air Repair. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RE Cursos de Refrigeração. Sejam todos muito bem-vindos e bora para o vídeo. Bom pessoal, então nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a limpeza do sistema dessa mini geladeira. Essa mini geladeira, o sistema dela é exatamente idêntico a uma geladeira grandona dessa daqui. O que muda? Às vezes a aplicação e tudo mais, mas o sistema frigorígeno a mesma coisa. Essa daqui a gente está fazendo o processo de recarga de fluido refrigerante e a gente nesse vídeo vai fazer a limpeza do sistema do evaporador, beleza? Então para essa vídeo aula a gente vai utilizar nitrogênio, manifold, garrafa aplicadora de solvente substituto do 141B Air Repair e uma garrafa descartável para a gente ver o fluido saindo aqui para ver se vai arrastar a sujeira mesmo ou não. Então pessoal, aproxima aqui para a gente mostrar no tubo capilar foi adicionada então uma válvula de serviço é uma válvula strider a gente vai pressurizar ele através do tubo capilar para esse fluido sair aqui no retorno do evaporador, beleza? Quero deixar uma ressalva para vocês aqui pessoal de sempre respeitar a pressão indicada pelo fabricante da garrafinha aplicadora, beleza? Para não ter risco de explosão. Então nesse caso aqui a gente está utilizando a garrafinha da EUS ela tem um manômetrozinho, registro e aqui tem uma válvula de segurança caso exceder a pressão ela vai dar o vazamento de fluido por aqui. Então é uma garrafa bem segura. Apesar do manômetro dela aqui mostrar para a gente a área de segurança até 65 PSI, aqui no corpo da garrafa indica para a gente não ultrapassar 150 PSI's e está dizendo aqui em algum outro lugar que para uma limpeza ideal entre 90 a 150 PSI's então a gente entra em um paradoxo, certo? O manômetro diz uma coisa, o rótulo diz outra e a gente então vai ficar no meio termo para não ter risco a gente vai pôr ali algo entre 90 a 100 PSI's de pressão, beleza? Então como que funciona aqui para a gente iniciar a aplicação? A gente vem com a garrafinha aplicadora, abre ela a gente pega aqui o substituto do 141B que é o Air Repair da Pescan Química e a gente despeja diretamente dentro da garrafa Você pode também utilizar uma espécie de dosador, tá? Caso você queira adicionar 100, 200, 300 ml, beleza? Como a gente já tem mais ou menos a prática do dia a dia a gente acaba não utilizando o dosador mas para quem está começando aí eu recomendo o dosador, é uma ferramenta muito boa Fechamos então a nossa garrafa aplicadora Aí pessoal, essa garrafinha aplicadora ela vem já com a mangueirinha de serviço Então a gente vai conectar a mangueira de serviço na válvula que a gente instalou no tubo capilar, certo? A garrafa PET eu já vou deixar ela presa aqui embaixo para poder pegar o retorno, certo? Então todo o retorno do fluido vai cair aqui dentro da garrafa PET A outra ponta a gente vai conectar na saída aqui, ó que é esse lado, tá? Esse lado aqui é a saída por aqui vai sair então o fluido que vai ser pressurizado A gente fecha o registro a partir daqui toda a pressão que a gente conectar vai parar no registro Mangueira do nosso manifold a gente vai conectar aqui cilindrinho sempre em pé Aí a gente vem aqui, pessoal registro fechado a gente abre a válvula do manifold para a gente acompanhar a pressão sempre utiliza então regulador de nitrogênio e eu já ia me esquecendo vai mexer com produtos inflamáveis fluidos pressurizados, pessoal utiliza equipamento de proteção, beleza? Então a gente vem aqui, ó no regulador de nitrogênio quando a gente começa a liberar a pressão ali, ó toda a pressão já está vindo até esse ponto do registro porque o registro está fechado porém o registro do manifold está aberto está fechado apenas o registro da garrafinha registro do manifold aberto vou adicionando pressão através do regulador do nitrogênio que a gente vai adicionando sempre devagar toda vez que envolve nitrogênio, pessoal não tenha pressa, tá? faz com calma vai bem devagarzinho aí que dá tudo certo então aqui, ó 91 PSI's de pressão, beleza? agora, pessoal que a gente já tem aqui, ó 91 PSI's a gente vem e abre o registro todo o fluido Air Repair que está dentro da garrafa vai ser pressurizado, então dentro do evaporador passando pelo tubo capilar então nesse caso, pessoal toda sujeira que ele encontrar pelo caminho ele vai arrastar e vai trazer junto aqui para dentro da nossa garrafa PET que é o recipiente que a gente preparou aqui para a gente poder estar visualizando todo esse fluido retornando para cá, beleza? então a gente vem aqui, ó e abre o registro então aqui, então a gente inicia a dosagem aos poucos pronto, pessoal como todo o fluido está saindo e entrando pelo tubo capilar é normal que ele leve um certo tempo até começar a sair aqui, tá? por quê? ele está saindo em forma líquida então o peso de arraste dele é um pouco maior então a gente liberou aqui, ó no nosso manômetro que está mostrando 100 PSIs porém no manifold digital 90 PSIs, beleza? agora é só a gente aguardar um pouquinho que todo esse fluido vai começar a sair aqui daqui a pouco bom, pessoal agora começou a sair, então note a cor do fluido já saindo isso aqui, pessoal significa que ele já arrastou óleo sujeira toda a impureza que tinha dentro do sistema apesar desse sistema aqui está aparentemente bem limpinho tem alguns que o óleo sai bem bem preto mesmo aí vai depender da situação interna de cada sistema sempre é bom, pessoal antes de a gente fazer a utilização de qualquer produto a gente lê bem as instruções do rótulo para a gente tomar todas as precauções exemplo este produto é inflamável então nada de estar mexendo com maçarico e mexendo com o produto ao mesmo tempo finalizou aqui o processo de limpeza permita que o nitrogênio percorra todo o sistema pois uma vez que você manter o nitrogênio circulando durante pouquíssimo tempo já é o suficiente para garantir toda a evaporação do produto beleza? e aí você tem certeza que você pode fazer o serviço de uma maneira muito mais segura então enquanto você estiver vendo sair produto aqui ainda em forma líquida não finalize o processo mantenha o nitrogênio passante até você ter certeza de que não há mais fluido beleza? e ainda depois se você tiver na dúvida você pode então tirar a garrafinha aplicadora e conectar diretamente o manifold na válvula e passar apenas o nitrogênio mas sempre garanta que todo o produto saiu de dentro do sistema para não ter risco de incêndio na hora que a gente vai ali utilizar o maçarico beleza? para quem já é acostumado a trabalhar com 141B é você ver várias empresas lançando produtos igual a esse daqui da Pescan Químicas que substitui o 141B às vezes vem na cabeça assim qual a vantagem da gente utilizar um substituto para o 141B e por que deixar de utilizar o 141B galera esse produto aqui se a gente acompanhar no rótulo a gente pode ver não danifica os orindes que são os orindes galera isso daqui são as guarnições as borrachinhas de todo o equipamento que a gente está utilizando tem secagem ultra rápida remove todos os resíduos e o mais importante seu diferencial não agride a camada de ozônio galera então cada vez mais as empresas estão sempre se preocupando em trazer produtos eficientes e ecologicamente corretos que é o caso aqui do Air Repair da Pescan então pessoal passado um certo tempo a gente já viu que não está descendo mais fluido em forma líquida o cilindro ainda continua com nitrogênio passante e eu venho aqui e faço um simples teste de pressão então eu venho aqui prendo a ponta do retorno mantenho ele preso durante um tempo para criar uma pressão dentro do evaporador depois de um certo tempo eu venho e libero essa pressão viram só vou repetir o processo dessa vez com a luva embaixo para a gente avaliar se ainda existe resíduo do fluido ainda em forma líquida dentro do sistema então segurei um pouco liberei a luva saiu seca então aqui a gente sabe que a gente não tem mais resíduo do fluido em forma líquida nem umidade nem óleo nada dentro do evaporador evaporador está 100% limpo é só a gente dar a sequência no processo de recarga de fluido refrigerante bom pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado espero ter ajudado de alguma forma se gostaram não se esquece de dar aquele joinha se inscreve no nosso canal comenta curto compartilha e você está aqui buscando conhecimento dá uma olhada para baixo na descrição dos vídeos que a gente sempre tem treinamentos no momento da gravação desse vídeo a fórmula do ar-condicionado e a fórmula do tanque de leite já estão disponíveis é só clicar no link aqui para baixo e não se esquece pessoal também de seguir a gente lá nas nossas redes sociais os links estão todos aqui para baixo buscou lá RECURS com certeza vai encontrar o nosso canal tamo junto pessoal tchau